Música Fala gente, então né, segunda-feira do feriado Vamos começar um vlog da semana do feriado Bom, eu tô claramente, tipo, acabada, olha o meu estado Então eu já vou contar Segunda-feira de manhã acordei, fui pra academia com a minha mãe Porque amanhã a academia vai estar fechada, né Mas não é só por isso, porque eu vou todos os dias Então já fui na academia Aí falei, ah, vou chegar em casa, tomar um banho Vou coisar meu cabelo, beleza Mas não, resolvi ir estudar na piscina com a minha cunhada Então ainda fui pra piscina, passei bronzeador Por isso que eu tô, tipo, toda nojenta E peguei um solzinho e tal Tô tentando ver se Ó, até que rolou, né Tô tentando ver se recupero Que no verão eu, tipo, não peguei nada De cor E eu fico com mais carinha de saúde, né E agora eu vou fazer um negócio, porque assim Meu cabelo, eu não quero cortar, né Porque eu tô deixando ele crescer Só que ele tá, tipo Não tô gostando da cor que tá nas pontas Porque eu tinha mecha loira Loira não, né, mas tipo, tinha mecha Tem ainda E eu não tô gostando da cor Eu tô achando ele muito ressecado e tudo mais Então eu tô tomando algumas medidas Que são medidas que eu sempre tomo Quando eu tô querendo deixar meu cabelo crescer Porque eu já fiz isso mais uma vez Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho Não reparem muito na bagunça Porque tá tudo meio bagunçado, né Mas tudo bem O que eu vou fazer, gente Primeiro vai ser passar esse tonalizante Que eu escolho o loiro natural Pra, tipo, tirar o que tá mais amarelado e tudo mais Geralmente eu faço de uma maneira bem complexa Mas dessa vez eu só vou pegar a tinta Vou passar no pente E vou pentear meu cabelo Tipo, do meio pra baixo, assim Mais ou menos da onde começam as meshes Não vou passar desde a raiz E não vou passar no cabelo inteiro também Vai ser só pra quebrar um pouco mesmo Olha só, gente Milagres acontecem Umas amigas minhas conseguiram me tirar de casa Me arrumei, tô aqui Vou de saltinho Olha só que coisa Vou sair Né, gente? Então, na verdade, tipo Eu tô numa vibe, assim Que eu tô querendo voltar a sair Que eu saía bastante antigamente E eu fiquei mais tranquila Mais de boa E agora eu tô, tipo Empenho de tentar voltar Só que é difícil Quando tu entra numa inércia de preguiça Então, é isso Vou sair hoje Com as minhas amigas do Torcerão E vai ser bem legal Vai ser um reencontro Faz muito tempo que a gente não se vê e tudo mais Então acho que vai ser bem show Bom dia, gente Então Ontem acabou que eu fiz umas coisas da faculdade Só durante o dia, terça-feira, né? E a noite eu saí de novo Agora eu tô aqui na facul já Chegando pra aula Estou em cima do horário Que bom Eu tô aqui na facul, né? A gente vai... A gente vai... Tá lá assim, tem um pouco na esquerda, não tem um pouco na esquerda, dá um pouco na esquerda, você vai ficar igual, você vai ficar igual a cabeça, lá... tem um pouco assim, tem um pouco assim, então, vai ficar? Força, 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 força. Fala gente, é quinta-feira Então fui pra aula de manhã Minha aula recomeça às 14 horas Eu estava aqui liberando vídeo Vendo coisas do seguidor do mês Se você não sabe o que é o seguidor do mês Vai lá no meu Instagram, tem nos destaques Sobre o seguidor do mês, tudo bem certinho Como é que funciona E não é sorteio É uma coisa de tipo um carinho Tipo pra retribuir o carinho que vocês tem comigo Então é um tipo de por interação Enfim, tem que ir lá olhar pra entender como é que funciona Tá branco atrás porque tem uma janela aqui E agora eu tô Resolvendo coisas da liga Aqui eu tô ajudando as meninas E Eu tenho que terminar o meu resumo de pneumo Tenho que fazer tarefa do espanhol Porque agora eu tô fazendo aula de espanhol E eu tive que rodar pelo centro agora Na hora que acabou a aula Então eu vim pra casa E tô resolvendo coisas e mil coisas E almoçar e etc Tem muita coisa pra fazer Essa semana Tá corrida Não gente Aproveitamos o intervalo da aula Eu, Guta, a Figa e a Carol também que estão pra lá já E fomos comprar ingressos pro cinema amanhã Vingadores Vingadores Sim Alguma coisa a gente tem que fazer né Fora da faculdade Fala gente Sexta-feira A tarde já Tô indo pra terapia Eu já perguntei no último vídeo se vocês queriam que eu falasse sobre o assunto Muita gente falou que sim Então eu vou falar É um negócio que tá mudando minha vida Assim em alguns sentidos E... Caramba Que semana Corrida Mesmo eu Tendo feriado Tipo esses três dias Foram em ritmo mais que normal Mesmo não tendo prova Foi tipo super uma coisa atrás da outra E eu acho que esse vlog ficou super curto Porque tipo Eu nem parei pra respirar E... É isso Fala gente Cabei de chegar em casa Né Eu fui super currida Terapia espanhol E treino Acabei de chegar na treino Tô morta E... É... Gente eu tô amando fazer o espanhol Juro não achei que fosse ser tão legal É tipo uma coisa de comunicação Sabe Tipo você se comunica Ai Quase de coberçou Isso assim Sensacional Enfim Agora eu tô chegando em casa E vou me arrumar Pra ir no cinema Assistir ligadores com as minhas amigas Eba Então gente Nossa eu tô super descabelada Mas tô aqui esperando a minha amiga Com o Bola Ele quase não aparece Mas ele tá aqui Sempre Né Bola Ó gente Esse meu cachorrinho É um Lhasa Apso Já tá velhinho Ele tem 14 anos Mas ele é super companheiro Né bebê Ele até geme Quando faz carinho É Então eu tô esperando a Gutinha Que nós vamos juntos pro cinema Enquanto isso eu fico aí com o Dog É Maria Augusta A gente tá atrasada ou não tá? Tá Tá Quando que Júlia e Maria Augusta não se atrasam? Quando que Júlia e Maria Augusta não saem tarde pra aula? Quando né? Quando? Quando? Normalmente sempre tem uma pessoa sensata da dupla Mas dessa vez não tem Não, não É Não Infelizmente Mas a gente vai chegar A gente vai ver o filme É isso que importa Comer tripoquinha Dá tudo certo no final Sim, sempre dá A gente sempre chega antes do professor Não é agora que vai ser diferente Exato No caso do filme, né? Chegando antes do super herói Chegando antes do filme